Ráquisito cheirador de cocaína Você não vai pegar mais a minha prima Ela falou que meu Deus tá com calô Que você parceiro cheira a cocô Baiano safado, você tá ligado Que no sul não tem aliado E esse dó Ráquisito é cheirador de bo O Ráquisito é cheirador de bo Vai que calor, vai que grito Tá cheirando a cocô Tá tudo bem, eu vou contar Vou guardar segredo, não conto pra ninguém É que calor, lua de zito Tá cheirando a cocô